Fala meu Lobinho Lobinha Estamos aqui para mais um vídeo de Prior Extinction É mesmo, é? Extinction, é, é um jogo que eu, assim como PriorTube Titus, nunca mais gravei Uau Bom, galera e hoje eu estou aqui sobrevivendo com um megalossauro sim, ele brilha os olhos na noite Graças a Deusão Vamos tentar achar algum Opa, que ali é uma carcaça ali Vamos tentar chegar lá, lá, lá do outro lado Pra que não tenha, é Será que o suco se der no suco, né? Se ele for uma carcaça Tomara que não soma Tem um bicho ali, ó Vamos lá Aqui, aqui, aqui Tomar carcaça? Eita uma carcaça, mano De espino É, esse é o bondo da morte Ah? Sumiu! O cara saiu, velho Vou comer de mim Tá bom de nossa, é a minha Eu não sou do jogo do Jurassic Park, mano Olha Maluco, canso Eita, Indominus Rex, mano Eu não sou do jogo do Jurassic Park Não Tá bom, né? Vamos comer É a vida Se ele coma ou morra, né? Certamente que sim Se alimenta Opa Olha ali Tem um bichinho ali, ó Trodon? O que é isso, Trodon? Eu vou me assar Sai, Trodon Eu não sou de volta Vai, 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 vai Não mexe comigo, não Se você for no meu ordeu, eu juro que eu te mato O que você vai fazer? Não interessa pra você, palhaço Eu tô tirando C Ele pensa que eu não tô olhando Ele pensa que eu não tô olhando Que estrutura de um Dami-Mualky Enfim, tá amanhecendo Tá bom, né? Ele veio comer aqui comigo, né? Tá bom Um puertasauro, um filhote puertas ali Um filhote puertas Tá quase enchendo minha fome já, né? Acho que tem que ser mais madura daqui só que eu vou ir pra Ancião Tá bom? Sim, eu vou ir pra Ancião daqui a pouco Ele parece ser um puertas Acho que sei, velho Trodon Ele vai beber água, né? Vem comigo Tá bom então, vamos beber Vem ver E aqueles bichinhos ali, ó Lá do outro lado, são filhotes? Acho que são Trodon aqui já é adulto, mano Caprosucos tem algum lugar aqui Ele parece ser um filhote de Uta, mano Olha lá, olha lá Parece que aquele ali é um puertas Eu não sei Calma aí galera, eu já volto Aí galera, eu voltei Que os bichinhos não saíram de lá ainda, velho Eu vou... Só deixa o cabalho beber água aqui Que eu vou lá ver o que... O que que... Eles são Olha, tá vendo uma coisa se mexendo ali? Tá vendo? Não Acabei, vambora Eu quero ver o que que é aquilo A sombra, ó Eu quero ver o que que é aquilo, tá Que isso aqui? Tô andando comigo, Trodon Tô andando comigo, velho Na minha sombra Meu sombra é feio barulho É, tá bom Tá bom, né? Polossauro Tá bom, né? Opa! É, filha... É, filha... Vamos atacar Que isso? Foi sugado pro chão Quer dizer, às vezes não Você é filha do quê? Não, vamos atacar Não, vamos atacar Tome Morreu, velho Seu alça eu morro também Pronto, morreu Pronto, morreu Teresina aqui? Algum lugar? Algum lugar aqui tem Teresina, velho E aí, o Trodon? E aí, o Trodon? O que foi, Trodon? Tô andando o quê? Aí, ancião Pronto, sou ancião agora Ô meu Deus, hein? Peraí, caramba Bom... Não sumiu? Ah não, foi lá se alimentar da carcaça Meu Deus Meu Deus, galera E aí, o Trodon sumiu de vez, hein? Peraí, atenção Ah não, o Trodon foi lá beber água, velho Olha os olhos, ó Brilhante, ó O Trodon fica aí, pulando Ahhhh Toma cuidado comigo, tá bom? Ahhhh Que isso? Tá dispersando, né? Água Que isso? Água Ó, ó, ó Que isso, Água Vai, vai O que foi? Tô andando em volta dele Ó, ó Ó, cumpi Não, cumpi não Ó, ó Trodon ameaçando o Alan O que é isso, Alan? Vai ameaçar também Eu comei aqui, né? Meio aqui, né? Vou embora, Alan Eu também vou embora mesmo, ó Ó, ó Agora ele vai beber água, eu não acredito. O Flavão sentou. Olha lá. Ele foi lá beber água. O Augusto está estressando. Como assim? Ele não está me estressando. Tá bom, vamos ficar comendo aqui. Colocou um cinturão. Eu não tenho certeza de HP isso ali dentro. Vamos ver o que aquele alvo vai fazer. Ele vai voltar para cá, sabia. Ele está ali até. Olha, você está achando o rei? Você está achando o rei, né, alvo? O que é isso, alvo? Ah, chega, vai. Não é bom mesmo, viu? Não ataca o Trodon, velho. Se você atacar o Trodon, mano, eu juro que eu pego no soco. Não tem nada, a gente vai ter oração de um vídeo. Now the world don't know to the beat of just one drone. What might be right for you? No.